A te encontrar com o ar Eu quero voar Além das nuvens pra te adorar Com o alias quero voar Cantar rumores ao meu criador Com o alias quero voar Cantar rumores ao meu criador Cantar rumores ao meu criador Por todos os lugares Eu quero te seguir Por onde me mandares Te digo, eis-me aqui Nas estradas e cidades O evangelho proclama E libertar os cativos Para o grande louvor Para o grande louvor anunciar Como o ar Eu quero voar Além das nuvens pra te encontrar Como o alias quero voar Além das nuvens pra te adorar Como o alias quero voar Cantar rumores ao meu criador Como o alias quero voar Cantar rumores ao meu criador Sei que cuidas de mim Como o maná que vem dos céus E me proteges com tuas mãos de amor